Turma da Mônica em Consolar Mônica lembrou de um dia em que ela estava no parque do Limoeiro. Fazia um calorzão. Luca estava na rua com uma garrafa de água geladinha e quando ia beber viu Dorinha se aproximar com o radar do seu cão guia. O radar parecia muito cansado e o chão estava quente, disse Magali. Tadinho, falou Milena. Mesmo com sede, Luca deu sua garrafinha para Dorinha que bebeu e colocou um pouco de água nas patinhas do radar. Ele ficou todo feliz, continuou Mônica. André achou muito linda a atitude do Luca e lembrou mais um trecho da oração de Francisco de Assis. Ó mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Afinal, consolar é aliviar a dor dos outros. Ah, o Luca é sempre tão gentil, sempre tão lindo, tão amável. Ai, ai, suspirou Mônica. Eu também teria feito o mesmo, é claro. Reclamou Cebolinha com um certo ciúminho. Claro, claro, você vai ter a sua chance, Cebolinha. Até lá, esfria a cabeça com a água gelada. Brincou o franjinha. E aí E aí